As escolas da rede estadual de Mato Grosso do Sul poderão, gente, retornar aí com 100% da capacidade de alunos na sala de aula. O governo de Mato Grosso do Sul estuda já para o próximo mês a retomada de 100% das aulas presenciais em todas as escolas estaduais. O pedido para a volta de 100% dos alunos em sala foi feito pela secretária de Educação do Estado, Maria Cecília Mêndola da Mota, ao grupo gestor do Prosseguir, o Programa de Saúde e Segurança da Economia. O resultado deve sair nos próximos dias. Atualmente, os alunos da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul frequentam as salas de aula de maneira escalonada. Enquanto uma turma comparece presencialmente, a outra fica em casa, estudando de maneira remota. Segundo a secretária estadual de Educação, com o avanço da vacinação, não tem por que as aulas continuarem dessa maneira. A secretária entende que Mato Grosso do Sul já pode ter 100% dos alunos em salas de aula. O retorno do ensino 100% presencial em outubro divide opiniões. Andréia Souza da Silva é mãe de uma aluna da escola Jomap e acredita que ainda não é o momento desse retorno 100% presencial. Eu acho que não, porque não são todos que estão vacinados, principalmente os adolescentes, né? Começaram a vacinar agora e não tomaram a segunda dose. Tem receio ainda? Eu tenho. Sua filha já foi vacinada? Já, a primeira dose. Já a estudante do segundo ano da escola Jomap, Jéssica Carolina Castro, entende que já passou da hora do retorno das aulas 100% presencial. Eu sou favorável, porque uma semana assim, uma semana não dá para aprender só o básico. E está tudo normal, só a escola que não. Você acha que fica ruim o ensino assim? Muito ruim. Está difícil para aprender? Olha, depende da pessoa, né? Eu pego rápido, agora tem aluno que não. E tem bastante aluno sendo reprovado com agir, perdendo o ano. Esse período da pandemia foi difícil para você? Foi, bastante. Eu não tenho certeza. Eu e pronto. Obrigado.